Olá, sejam muito bem-vindos ao Mais Masterchef, o nosso encontro semanal aqui no YouTube e também nas plataformas de áudio, para dar até um papo com o Eliminado da Semana e também rever tudo que foi destaque no episódio da última terça-feira. Eu sou a Flávia Bezerra e eu vou moderar o papo hoje entre a Genesca, de 40 anos, Gaúcha, que foi a última eliminada do programa, e Lucas Pazin, ele é colunista de Splash Wall e sabe tudo, tudo, tudo de Masterchef. E é claro que você também participa aqui com a gente do Mais Masterchef. Comenta aqui embaixo, nos comentários, se você está assistindo a gente pelo YouTube, é claro, ou então através da hashtag MasterchefBR em todas as redes sociais. Manda comentário, dúvidas, opiniões, perguntas, o que você quiser. E também, é óbvio, segue a gente nas redes sociais do Masterchef, arroba MasterchefBR. E você quer saber mais sobre Masterchef? Quer saber tudo? Band.com.br barra Masterchef. E antes da gente chamar a Genesca e o Lucas para o papo, vamos ver o que foi destaque na última terça-feira? O assunto não pode ser outro, bolo de rolo. Vem ver o que vocês comentaram. A Brenda não é pão de ló, amores. Se você fizer com pão de ló, vai virar rocambole. Entenda que rocambole não é bolo de rolo, hashtag MasterchefBR. A tal da dona Dani, meia-noite eu aqui procurando receita de bolo de rolo no Google. Masterchef, tu me paga, hashtag MasterchefBR. Dani, tem receita de bolo de rolo lá no Bando de Receitas. Tem todas lá. Fábio Martins, fogaça. As caixas foram montadas, tinha um quilo de manteiga e você achou que era o quê? A Genesca, três pontinhos. E assim saiu. E o Gabriel Carneiro, tá impraticável ficar vendo esse monte de bolo de rolo no MasterchefBR. Tá simplesmente impraticável. A gente também acha, viu, Gabriel? Tão impraticável, Gabriel, que eu preciso compartilhar com vocês uma coisa muito gostosa, que é o quê? A gente trouxe um bolo de rolo. A gente trouxe um bolo de rolo e eu vou mostrar o último, tem mais um meme pra mostrar pra vocês, porque aí a gente vai trazer a Genesca pro papo, o Lucas também. Mas olha aqui, que delícia que mandaram aqui pra gente. Foi a Carla Manu, do dona do bolo de rolo da vovó. Ai, olha só. É a Nathalie Tatiane. Melina finalmente deu um show na forma de fazer a massa do bolo de rolo, porque é exatamente assim, amanteigada e não pão de ló. Pernambuco chora neste exato momento vendo o bolo da Genesca. Hashtag MasterchefBR, hashtag virou festa. Genesca, O bolo de rolo, acho que não tava assim, né? O seu acabou não ficando desse jeito, né? Você já tinha feito a receita antes? Conta pra gente. Quando eu me dei de cara que a prova era um bolo de rolo, eu, pá, me impactei, assim, de uma forma absurda, porque eu pensei, meu Deus, como que eu vou fazer esse negócio? Primeira coisa que eu pensei, assim, eu não tinha ideia de como começar. Aí começou a galera a falar, é genoise, é pão de ló, pão de ló, pão de ló, pão de ló, e eu fui na receita de pão de ló com a maioria da galera, assim. Só que daí não rolou a massa e ficou quebradiça, porque eu acho que a manteiga, se eu tivesse colocado um pouquinho, ela ia dar aquela elasticidade que eu precisava pra poder enrolar ele. Uma coisa que eu também não tenho intimidade, né? Eu nunca... Aqui a gente não costuma comer, no máximo rocambole. E eu percebi que é muito diferente, porque antes de começar a prova, na Paula Padrão tocou, a gente não pôde tocar nele, né? Mas ela tocou e a gente via que ele era mais compacto, mais durinho, assim, uma massa mais fina e mais durinha. Muita gente também ficou com essa dúvida. Tanto que a gente preparou lá no site do Masterchef, band.com.br barra Masterchef, uma matéria exatamente disso. Como fazer bolo de rolo perfeito e qual a diferença pra um rocambole que tem aí, sim, a massa de pão de ló. Vamos chamar o Lucas pro papo? Lucas Fazim, colunista de Splash Wall. Lucas, e aí? Já fez bolo de rolo, Lucas? Ou só comeu? Olha, eu só comi e já entendi que não vou conseguir fazer nunca um bolo de rolo. Eu não imaginava que era tão difícil assim. E agora eu queria parabenizar quem tentou fazer bolo de rolo lá, todos os participantes, porque realmente é difícil e vou defender Genesca, mas explico daqui a pouco. Olha só ele misterioso. Eu já tô amando. E você? Você aí mesmo que tá assistindo a gente, comenta aqui nos comentários o que você tá achando do Lucas, da Genesca, do bolo de rolo. E já que a gente falou tanto do bolo de rolo, vamos rever, vai. Vamos assistir. É claro que assim, a íntegra do programa tá aqui disponível no YouTube do Masterchef. Mas a gente vai rever um trechinho. Tanto do bolo de rolo da Genesca, que não ficou assim, tão enrolado, e também da consequência, que foi justamente a eliminação dela. Vamos ver. Eu vi que você fez a massa algumas vezes, né? Duas vezes. Duas vezes. Você não sabia a receita? Sabia, só que deu errado a receita que eu sempre uso de pão de alfa. Por quê? Eu não sei. Falou que as medidas certinhas, você teve que deu errado. E aí, Genesca? Ter pio pro bolo do rolo e ter servido este tentativa pra Helena, assim. Nossa, meu Deus do céu. A oportunidade que eu tenho de servir alguma coisa pra essa mulher maravilhosa, e eu sirvo esta tentativa de bolo de rolo. Você faria alguma coisa diferente, se pudesse? Vai, Genesca tá de volta ali na cozinha do Masterchef, na mesma prova, no mesmo momento. O que que faria? Partia pra aquela massa amanteigada, 200, 200, 204 ovos. Sabe a receita até de cor agora, Genesca. Eu já sabia. Se eu soubesse que era uma massa amanteigada, eu teria feito, assim, ó. Realmente, eu achei que aquele monte de manteiga era uma pegadinha na faixa. Sei lá, porque Masterchef, Masterchef, né? A gente tem que esperar tudo do programa. E agora, vamos mostrar a consequência que foi a eliminação. Vamos rever junto. O seu, está feio a apresentação. Da massa, o que que você usou? Bati os ovos, acrescentei o açúcar e depois a farinha. Você não pôs manteiga? Não. As caixas foram montadas. Aí tem um quilo de manteiga lá, você achou que era o quê? Não tem manteiga, ela tá esquisita, um gosto esquisito. Infelizmente, você vacilou. Larissa, você pode subir. Genesca, você se despede da gente hoje. Tá joia, gente. Passa no coração, assim, quando ouve Fogaça falando. Fogaça falando. Acabou pra você. Sentou na graxa, sentou no bolo de rolo. No decorrer da prova, eu fui vendo que o meu bolo não tava, minha massa não tava virando, que o meu bolo não ia rolar, que o meu ia ser um dos piores da prova, assim. Eu consegui enxergar isso no decorrer da prova. E foi me dando uma calma absurda, assim, porque esse momento era o momento que eu pensava muito com relação ao programa, sabe? Como que eu iria me sentir. Saindo do programa. E foi me dando uma calma, uma calma, uma calma, uma calma, assim, que eu não sei explicar. Era como se eu tivesse saído do meu corpo ali, sabe? E ter ouvido só a parte final, assim. Porque eu consigo absorver as coisas que não me afetam tanto, sabe? Pra mim. Tranquilo não foi, né? Porque é um sonho, a gente quer sempre entregar muito mais do que a gente sabe, né? A gente quer participar mais, a gente quer ficar o mais tempo possível no programa. Mas valeu. É, foi... Como é que eu digo, assim? A gente sai com aquele gostinho, assim, de quero mais, sabe? De queria ter entregado mais, alguma coisa melhor. Ô, Lucas. Chama o Lucas aqui pra roda. Você acha que se você estivesse na cozinha do Masterchef, dá pra manter a calma, Lucas? Olha, com certeza não dá pra manter a calma. E é aí que entra até a minha defesa, a genesca, né? Nessa eliminação. Que, imagina, você vê aquele monte de manteiga ali. Parece uma pegadinha, porque é bastante. Aí você dá uma espiadinha nos colegas do lado, porque eu imagino que role essa espiadinha. E você vê que os seus colegas não estão usando muita manteiga. Aí você vai arriscar e usar aquele monte de manteiga, ou você vai fazer o que você já imagina o certo? Então, eu imagino que esse nervosismo aí te deixe ali uma insegurança. E por mais que ela tenha recebido várias dicas ali de que precisava usar essa manteiga, eu acho que rola uma insegurança. E a minha defesa ainda vai que eu achei o bolo de rolo dela bastante recheado, o que eu adoro. Então, a aparência podia estar ali, não estar muito boa, mas eu estava com uma cara de estar gostoso. Ô, Genesca, e você é mãe de dois filhos, e como que foi voltar pra casa e contar pra eles da eliminação e do bolo de rolo? Como foi? Nós, participantes do programa, eu vou falar por mim. A gente carrega uma galera nas costas, né? É família, é amigo, é a cidade que tu nasceu, que geralmente é bem no interiorzinho, né? E a gente se sente responsável por ter um resultado positivo. E falar pros meus filhos não foi fácil, assim, porque é um sonho, né? E tu sabe que aquele sonho tá acabando ali, e tu sabendo que tu poderia entregar muito mais, sabe? Tu tá te expondo pra uma coisa que tá terminando tão precoce, e tu sabe que tu tem mais potencial. E tu pode ter dado um azar por nunca ter comido o bolo, por exemplo, né? Que foi o que me eliminou. E eu não tenho muita experiência em fazer a iguaria, mas foi assim, é triste, é... É, assim, eu não tenho nem como expressar, assim, o que eu senti contando pra eles que não tinha rolado, que não tinha dado assim... que tinha acabado pra mim, né? Mas eu aposto que teve muito abraço pra você. Ah, com certeza. É isso aí, é o que... É isso que eu falo. A Genesca do Masterchef, ela tem uma história por trás, assim. Eu sou uma mulher de 41 anos, eu já ganhei muito, já perdi muito. E eu sou muito mais do que aquilo que eu tava na TV. Eu construí uma vida, e essa vida não tem preço, assim. Nada é intocado pra mim, a minha família, e a vida que eu tenho construído. E eu quis puxar esse gancho do abraço justamente porque a gente tem um momento aqui muito legal que a gente queria rever junto com vocês e com a galera que tá aqui nos assistindo e nos ouvindo também nas plataformas de áudio, que é justamente a Parasquemi descendo do mezanino e fazendo o quê? Abraçando a Genesca. Vamos rever! Fico muito triste. Eu queria muito abraçar ela e dar força, ou ela dá força pra mim? Eu não ganhei o troféu, mas eu ganhei uma grega! E eu ganhei uma amiga brasileira. Ah, muito legal! Saiu amiga? Já amigas, assim, grupo no Zap? Assim, ó, eu, a Parasquemi, eu e a gente, eu vi que ia nascer uma amizade ali no primeiro dia de confinamento, no primeiro café da manhã que nós tomamos junto, que nós conversamos coisas, assim, de duas mulheres já com as suas vidas escritas, né, compostas, com as suas dores, com as suas alegrias, e ali a gente não desgrudou mais, assim, ela é uma pessoa muito especial. Tem outras pessoas também especiais no programa, com certeza, mas ela é uma pessoa que eu não tenho o que falar dessa mulher, assim, ela é o presente grego mais lindo que uma pessoa pode ganhar, é uma Parasquemi na sua vida. Que legal! Ô, Lucas, e legal ver como amizades, assim, né, enfim, foram dois episódios ali só, mas, pô, nasceu uma amizade, você acha que essas amizades surgem mesmo em talent shows, reality shows, assim, dá pra construir uma amizade legal até no trabalho, enfim, você acredita nisso? Claro, não, com certeza, eu também fiquei emocionado ao ver o abraço ali delas, né, ainda tá no começo dessa temporada, então, a gente ainda, aqui, pra gente que tá assistindo, a gente tá vendo essas relações serem formadas ali, tanto de rivalidade quanto de amizade, né, e a amizade delas é muito bonita, assim, eu até tava ouvindo a Genesca falando, ah, que pra mim acabou, não foi dessa vez, mas ela foi super cativante no programa, eu acho que essa passagem é marcante aí, a Genesca é aquela participante que a gente consegue sentir o que ela tava sentindo pelo olhar, assim, o olhar de decepção, ou o olhar de confiança, a gente conseguia sentir, e é muito gostoso pra quem tá assistindo, né, poder sentir isso ali do participante. Quer comentar a Genesca? Esse olhar da Genesca? Ah, que eu tenho, eu tenho, eu acho assim, que eu tenho uma personalidade muito forte, e que ou a pessoa gosta muito de mim ou ela me odeia. Eu sou muito verdadeira, e realmente eu sou muito expressiva com as minhas emoções, assim, eu sou uma mulher muito contida, então talvez eu passe uma imagem de arrogante, de antipática, mas que pena que eu fiquei pouco, porque eu acho que eu teria muito mais pra entregar no programa, e eu acho que... Eles podiam me dar uma chance, né, pra me conhecer melhor. Talvez não. A gente tá te conhecendo aqui, ó, olha que oportunidade legal de a gente te conhecer. Porque... Porque essa coisa do amor e ódio é uma linha bem tênue, assim, né, parece que as pessoas não podem gostar de uma pessoa que o outro tá odiando, isso pra tudo na vida da gente, né, e isso é muito complicado, porque às vezes a gente julga os livros pelas capas, e a gente não dá oportunidade de saber o que tem dentro. Mas sabe o que eu ia querer saber o que tem dentro, Janisca? Um tal de boteco gastronômico, que eu ouvi dizer, um passarinho me contou, que você tem planos de abrir. É real? É real, assim, eu quero muito, eu quero trabalhar com gastronomia. inclusive o Twitter me deu umas ideias, assim, que eu quero usar também pra abertura do meu negócio, porque a gente tem que absorver as coisas boas, né, o resto de ruim a gente deleta, e sempre tem coisas boas, sempre tem. E, ah, eu quero muito uma coisa bacana, assim, que tu vai poder ir, o horário que tu quiser, e tu vai poder tomar no teu copinho americano, assim, aqueles copinhos, sabe, de boteco, antes do meio-dia, depois do meio-dia, comer coisas legais e acessíveis, porque eu acho que no momento que a gente vive, eu acho que todo mundo tem direito de comer uma coisa bacana, com preço legal e de boa qualidade. Ô, Lucas, já vamos marcar de frequentar esse boteco aí? Quero saber o dia que vai abrir esse boteco, porque eu adoro o boteco, e adorei a participação da Janisca, super cativante, ela falou ou ama ou odeia, pode ter certeza, Janisca, que eu tô no time, que amou a sua participação, e tô curioso, quero conhecer esse boteco, hein? E os planos são esses, então, a partir de já começar, já estartar aí um projeto gastronômico, ou, porque eu sei que você também trabalha na área da beleza, ou vai, vai, enfim, sei lá, lidar com as duas coisas, como que, que você vê agora, assim, o seu plano de curto prazo, e depois o de longo prazo, que é o que você contou pra gente, claro. Não, eu quero muito trabalhar com gastronomia, que eu acho que chega um momento que a gente tem que cuidar das pessoas de uma outra forma, né? Que a gente vive num mundo com tantas máscaras, com tantos sorrisos que não são sorrisos, com tanta estética, e eu acho que o cuidar afetivamente através da comida é o caminho. Eu acho que nós seremos pessoas melhores se nós dermos oportunidades pra esse tipo de cuidado. e eu quero trabalhar com gastronomia, vou trabalhar com isso, né? Não é eu quero, eu vou. E eu vou fazer faculdade de hotelaria agora na UFEL, aqui em Pelotas também, que é uma área que eu gosto bastante, que daí tem toda a parte gastronômica, e entra também uma parte de vinhos e cervejas que eu gosto também. E é isso, tocar a vida e ser feliz e não pensar nas coisas ruins, absorver só o bom e o bem que a vida pode dar, e ela dá muita coisa boa. E o Masterchef foi uma porta pra mim, assim, que deu uma escancarada e agora eu vou empurrar ela com toda a força, porque eu sei que vem muita coisa boa por aí. Muito legal. Mas pra quem fica a sua torcida e quem você acha que vai vencer o programa? São duas formas que eu sempre falei. Quem eu acho que vence e quem eu quero que vença o programa. Eu gostaria muito que a Paraskevi ganhasse o programa. Mas eu acho que quem ganha o programa é o Renato. Por quê? Você acha ele ligeiro, tem conhecimento técnico? Ele joga bem, ele articula bem o jogo dele e eu acho que ele cozinha bem também. Não sei se ele é o que melhor cozinha dentro da competição, mas ele cozinha muito bem. Genesca, obrigada. Foi ótimo ter você aqui. Foi super legal te conhecer melhor e dar essa oportunidade das pessoas te conhecerem melhor também. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Masterchef foi uma experiência que ninguém me tira o título de ter participado. Eu acho que muitas pessoas queriam estar no meu lugar. Foi muito bacana. Eu procurei, procuro absorver só as coisas boas e bola pra frente que a gente não sabe do futuro, tem que viver o hoje. E eu sei que eu vou colher muito mais ainda com relação a Masterchef. E a gente fica aqui nesse papo com o Lucas, continua comentando aqui nos comentários no YouTube e também através da hashtag Masterchef. Bé, Lucas, quem que você acha que tem esse o Masterchef? Já dá pra ter uma noção com dois episódios? Eu tenho as minhas apostas, né? Eu assisto reality shows sempre em relação. Então não adianta que eu não consigo torcer pra quem eu não sinta também uma coisa, né? Um carinho ali. E eu acho que os candidatos que vão se destacando são aqueles que não necessariamente precisa ser o melhor a cozinhar ali, mas o que mais se adapta, né? Então eu tenho umas apostas de algumas pessoas que eu acho que vão se sair bem aí nos próximos programas. Uma delas é a Ed Leite. Eu acho que ela ganhou uma confiança necessária aí, né? Nessas últimas provas ali pra que ela consiga agora mostrar o talento dela na cozinha que a gente não tem dúvidas que exista. Eu acho que a Paraskevi vai surpreender ainda em alguma das provas. As pessoas ficam pensando ah, talvez ela não conheça tanto, não tenha tanta intimidade com a nossa culinária, mas eu acho que ela vai mostrar ainda algo bem legal ali, eu torço por ela. Acho que depois desse abraço dela ali com a Genesca, ela é tão fofa, né? E aí eu criei esse sentimento ali por ela também. Não sei se elas vão se sair tão bem, mas a minha torcida ali tá entre elas. Eu gosto do Daniel também, acho que o Daniel ele traz um bom humor ali pra cozinha que é necessário, ele tem uma leveza, o chefe se com bravo com ele, ele responde ali de forma divertida. Então, essas são as minhas apostas, vamos ver. E que dinâmica, que prova que você espera ver nos próximos episódios do MasterChef, o que o Lucas vai comentar muito no Twitter, se tiver? Olha, eu tô muito curioso desde que eu soube que ia ter uma prova com cactos. Muito curioso, muito curioso. Porque eu acho que é uma coisa que deve ser muito difícil você criar um prato saboroso ali, né? E eu tava até lendo uma entrevista que o Fogaça falou que existem oito tipos de cactos e tudo. Eu acho que vai ser bem difícil essa prova e eu vou comentar bastante. Só pra gente encerrar o nosso papo aqui. Lucas Pazin está no MasterChef apresentando o seu prato na frente dos três jurados. Quem que você ia morrer de medo e tremor de mostrar a sua receita, Lucas? Ai, eu ia tremer de medo com os três, com certeza. Mas eu acho que o Fogaça, quando ele fala ali de uma forma que você não tem como não concordar com ele, né? Você fica ali e fala sim senhor, sim senhor, sim senhor. Então eu acho que o Fogaça seria o que mais ia me deixar nervoso ali na hora de apresentar o meu prato, viu? Boa. Lucas, muito obrigada pela sua participação. Quer deixar seu arroba aqui pras pessoas te acompanharem, te seguirem? É arroba Lucas Pazin tanto no Twitter quanto no Instagram. no Twitter eu comento bastante Masterchef, então podem ir lá comentar comigo também. E eu que agradeço, gosto muito de Masterchef, acompanho faz tempo e fico feliz em estar aqui dividindo um pouquinho da minha paixão com vocês aí, da nossa paixão. E pera, não acabou ainda não. Você comentou aqui, você postou tudo com a hashtag MasterchefBR e além do bolo de rolo teve outra coisa que movimentou muito as redes sociais mais na última terça-feira quando o episódio foi ao ar. Que foi justamente o quê? Farofa. Ih, rendeu meme, vamos ver? O Egon Laertes. Eu só queria dizer que minha esposa foi pra cama e está perdendo o hashtag MasterchefBR. Amanhã vou acordar com ela com o spoiler da prova da farofa. E se a esposa dele quiser assistir é só acessar aqui o canal do YouTube do Masterchef que a íntegra já está disponível. A arroba Natalia Leal 13 diz Servir farofa pro fogaça purê pro Jacã coragem, né? Hashtag MasterchefBR é verdade os chefes sabem muito fogaça de farofa deu uma aula sobre a farofa no episódio da terça-feira e Jacã é o mestre do purê. O arroba Central Reality o clima pesado desse grupo kkkk eu amei o caos e é uma foto de Adílio Melina e Genesca o time roxo que não deu nada bom, né? Tanto que a Genesca foi eliminada. Equipe Roxa Chegou a torta de climão e o meme de Branca de Neve segurando uma torta foi só torta de climão mesmo ontem a Genesca já falou um pouquinho pra gente já relembrou mas se você não assistiu vai ver porque merece e a arroba Mari Padela Padela Ana Paula Padrão citando a GK na prova da farofa a maior kkkk não tem como não arroba Evelyn Ser Sozinho Faria uma farofa de alho é a melhor farofa do mundo só perde pra de banana com ovo hashtag Masterchef BR muito bom e a Rosiane Silva pelas provas da semana que vem dá pra perceber que o trem não tá lá muito amador esses pratos apareceriam mais pro final da competição parece hashtag Masterchef BR é verdade assim a competição tá altíssimo nível e a gente vai mostrar pra você o que vem por aí daqui a pouco mas antes eu queria agradecer a sua participação dizer que foi ótimo estar aqui com você e se você quiser rever esse papo ele vai ficar aqui óbvio disponível à íntegra no canal do YouTube e também a partir de sexta-feira nas plataformas de áudio na semana que vem é o Gabriel que tá aqui e a gente se encontra com mais um bate-papo é claro que se você quiser saber muito mais de Masterchef band.com.br barra Masterchef ou no Budplay e também na terça-feira que vem é óbvio na Band TV com mais um episódio Próximo programa os cozinheiros se enfrentam na primeira prova de duelos Nessa prova vocês terão que fazer clássicos da cozinha mundial Somente muita técnica vai garantir uma vaga no mezanino Caiu a mostarda que eu precisava pra ujar Ô gente depois de tudo que eu expliquei pra vocês você quer comida boa Vá sai a tampa do dedo todinha E aí tá bem? E uma aula incrível com um método ancestral que vai desafiar os participantes na prova de eliminação A prova de hoje vai ser sobre invólucros naturais A gente tem aqui o clássico peixe assado na folha de bananeira Eu quero ver vocês cozinhando muito bem